Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. O menor valor real de K, de modo que a reta R seja tangente à elipse Y, é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir para uma resolução, mas primeiro já deixe aquele like se você apoia o nosso canal, e inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. O que a questão pede? O menor valor real de K, de modo que a reta R seja tangente à elipse Y. Bom, vamos estudar essa situação. Na questão, temos uma elipse e uma reta que deve ser tangente a essa elipse. Se a reta cortar a elipse em dois pontos, o sistema formado por essas equações terá duas soluções. Se a reta não cortar a elipse, o sistema formado por essas equações não terá solução. Agora, se a reta for tangente à elipse, o sistema formado por essas equações terá uma única solução. A gente diz que é uma solução dupla, como se os pontos coincidissem, como se dois pontos coincidissem em um só. Isso corresponde ao fato de que a equação do segundo grau que nós obteremos ao resolver o sistema terá duas soluções iguais, que é como se fosse uma solução só dupla. Então, o que eu estou dizendo para você? Quando a gente for resolver o sistema formado por essas duas equações, encontraremos uma equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau deve ter o delta igual a zero, deve ter duas raízes reais iguais. Há quem fale também que é uma raiz dupla, porque, sendo assim, a reta será tangente à elipse. Então, mãos à obra, vamos começar a resolver o sistema formado por essas equações. Vamos ver que nós vamos encontrar pela frente uma equação do segundo grau. Quando a encontrarmos, o delta dessa equação deve ser igual a zero, para que a reta seja tangente à elipse. Então, nós já temos o nosso plano. Qual que é o plano? Então, tentar resolver o sistema, no meio do caminho encontraremos uma equação do segundo grau. E o delta dessa equação do segundo grau deve ser igual a zero. A partir daí, vamos determinar o menor valor real de K. Então, vamos em frente. Para resolver o sistema formado por essas duas equações, eu vou isolar o valor de X nessa equação aqui e substituir na outra. Aqui nós podemos concluir que X vale quanto? Aqui temos menos K, passa para o outro lado, só K. E aqui temos mais 2Y, passa para o outro lado, menos 2Y. Então, onde a gente tem X aqui, eu vou substituir por K menos 2Y, ok? Vamos fazer isso. Em vez de X, eu vou colocar K menos 2Y. O X está ao quadrado, então essa expressão está ao quadrado. Mais... Aí o restante eu vou só repetir. Para poder simplificar as coisas, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Fazendo isso, esse denominador vai sumir, não é assim? O 2 vai ficar acompanhando essa potência. Quando eu multiplicar essa parcela por 2, vai cancelar esse denominador aqui. E 2 vezes 1 é 2. Agora vamos desenvolver essa equação até obter a nossa equação do segundo grau. Observe. Eu calculei o quadrado de K menos 2Y, utilizando o produto notável, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer o mesmo com o cálculo dessa outra parcela aqui. O quadrado de Y menos 2 será dado da seguinte maneira. Y ao quadrado, menos 4Y, mais 4. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Do lado direito ainda temos esse 2 aqui. Agora eu vou distribuir esse 2. Ele vai multiplicar cada uma dessas parcelas aqui. Ficaremos com 2K ao quadrado, menos 8K vezes Y, mais 8Y ao quadrado. E aqui, mais Y ao quadrado, menos 4Y, mais 4. Esse 2 eu vou trazer para o lado esquerdo, então ele vai em menos 2, igual a zero. Agora nós vamos organizar a nossa equação de segundo grau. Observe, mais 8Y ao quadrado, mais Y ao quadrado, vai dar 9Y ao quadrado. Agora, desse termo e desse termo aqui, vamos colocar o Y em evidência. Daqui vem menos 8K e daqui vem menos 4. Agora, os termos independentes de Y. Temos aqui 2K ao quadrado, e aqui 4 menos 2, que dá 2. Então, mais 2. Isso tudo igual a zero. Bom, perceba que esta é uma equação do segundo grau em Y. Temos aqui, ó, 9Y ao quadrado, mais menos 8K menos 4Y, mais 2K ao quadrado, mais 2. Então, organizamos esta equação em Y. Nós desejamos que esta equação tenha apenas uma solução, que a gente disse que é uma solução dupla. Portanto, nós desejamos que o delta seja igual a zero. Mas como que é a fórmula do delta? Você deve lembrar que o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Teremos o seguinte, então. O delta vale quanto aqui? Quem que é o B? É menos 8K menos 4. Então, temos aqui B ao quadrado, aí menos 4, né? Esse menos 4 aqui, vezes o valor de A, que é 9, vezes o valor de C, que é 2K ao quadrado, mais 2. Pronto, agora é desenvolver isso aqui e igualar a zero, ok? Eu vou começar calculando aqui o quadrado de menos 8K menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado de 8K mais 4. Porque o quadrado de um valor é igual ao quadrado do seu oposto. Aqui eu vou colocar logo 4 vezes 9, que dá 36. No caso, menos 4 vezes 9, que dá menos 36. E esse aqui eu vou repetir. Bom, isso tudo é o nosso delta. Nosso delta deve ser igual a zero. Agora eu vou desenvolver isso aqui. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Portanto, 2 vezes 8, 16. Vezes 4, 64. Então, 64K. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado é 16. Agora eu vou distribuir o menos 36. Menos 36 vezes 2K ao quadrado, vai ficar menos 72K ao quadrado. E menos 36 vezes 2, vai dar menos 72. Isso tudo deve ser igual a zero. Agora, 64K ao quadrado menos 72K ao quadrado, dá menos 8K ao quadrado. O único termo em K é esse aqui. Então, mais 64K. Agora, os termos independentes de K. Mais 16, menos 72. Dá menos 56. Isso tudo deve ser igual a zero. Bom, agora para deixar essa equação do segundo grau mais simples, eu vou dividir todo mundo por menos 8. Aqui eu vou ter apenas K ao quadrado. Aqui eu vou ficar com menos 8K. E aqui eu vou ficar com mais 7. Isso tudo é igual a zero. Bom, então a gente deve resolver isso aqui agora para determinar os possíveis valores de K. Muito fácil, porque essa aqui é uma equação do segundo grau também. né, cuja soma das raízes deve ser o oposto de menos 8, isto é, 8, e cujo produto das raízes deve ser 7. Dois números que somados dá 8 e multiplicados dá 7. Esses números são 1 e 7. Então, existem duas possibilidades para o K. K vale 1 ou K vale 7. Como nós queremos o menor valor real de K, ficamos com K igual a 1. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!